Fala pessoal, o Savits na área, e no vídeo de hoje galera, um bagulho que eu notei, mano, que vocês provavelmente estão sofrendo também, é... Eu não sei se é o servidor, se é simplesmente um bug na hora de registrar o dano, mas eu estava sendo explodido no COD e fui tentar entender o porquê. Com isso, eu achei um clipe do Mutex, tá? E comecei a prestar atenção nas minhas próprias Qcans, pra ver se acontecia a mesma coisa que ele tinha reportado. Ele fez um vídeo, eu vou mostrar pra vocês já já, ele fez um vídeo de 9 minutos no Twitter apontando esse problema que ele tinha percebido, e eu comecei a reparar. Todas as vezes que eu era explodido no jogo, eu dava uma olhada pra ver se acontecia isso. Então, eu vou deixar o vídeo rolando, vou ver se vocês entendem o que é, e tá em ordem de progressão aqui do mais absurdo, do menos absurdo pro mais absurdo, tá? Então, vamos ver aqui nos meus clipes, esses clipes foram tirados da live de hoje, tá? Inclusive lives todos os dias a partir das 9 e meia da manhã. Todos esses clipes foram tirados da live de hoje, então não tem muito clipe porque foi os que eu consegui identificar. Eu não tava olhando todas as Qcans, eu olhava as Qcans assim mais, que eu realmente era explodido e eu falava, mano, eu não podia ter perdido a Sagan Fight. Essa daqui eu acho que até podia, mas enfim, vocês vão entender o que eu tô falando. Antes de mostrar aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal pra você não perder mais nada de conteúdo, novidades, dicas e tudo mais. E rapaziadinha, se você quiser os melhores controles do Brasil, PG Custom sempre, link na descrição, tá? Com o seu vídeo pra desconto, novidades em breve, inclusive. E também se você quiser me ajudar, você, sempre que você for comprar qualquer coisa na Amazon, você pode entrar pelo meu link, fica na descrição de todos os vídeos que você acaba me ajudando. Fechou? Então, vamos embora, vamos rodar o clipe aqui, eu quero ver, eu vou rodar o clipe em velocidade normal, eu quero ver se vocês entendem o que aconteceu. Ah, que pinei, normal? O Gazios também não entendeu não, ele só meteu lá. Não, eu entendi, eu entendi. Morri, show. Aí eu bato de frente com a Jacal, eu tomo uma massa. Moleque, vai tomando... Aqui eu já tava meio bravo. Mas vamos ver se vocês pegaram o que aconteceu, porque eu fiquei bravo. Primeiro, vamos ver tudo em câmera lenta. Aqui, deixa eu botar. Aqui errei os tiros, normal, nada demais, errei os tiros suave. Slidei e já fui... Mano, já coloquei o center no cara, já dei um milhão de tiro, não pegou nenhum, mas meu center tava exatamente no cara. Beleza, não pegou nenhum, acontece o hipfire, às vezes acontece de não pegar. Beleza? Comecei a ritar o cara e simplesmente... Mano, comecei a ritar o cara e simplesmente... Olha a minha vida explodindo do nada. Pum, 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 pum. E foi, tá ligado? Minha vida simplesmente foi do nada. Beleza, vamos ver o que aconteceu aqui na Kill Cup pro cara ter me explodido. Vamos ver se vocês entendem o que aconteceu aqui na Kill Cup pro cara ter me explodido. Vocês entenderam o que aconteceu? Vou voltar de novo e vou mostrar detalhadamente pra vocês. Vamos lá. Primeiro lá, tava eu, slidei, tá? Eu vi o cara, sabia que ele tava aqui, slidei, beleza? Show de bola. Primeiro tiro, normal. Registrou o primeiro hit aqui, normal, no meu peito, beleza? O segundo e o terceiro, já pegou na minha cabeça? Tá, pode ter pegado na minha cabeça, porque eu slidei, né? Beleza. Agora, mais um tiro... Estranho. Porque tem um hit marker de headshot ali, vocês viram, na minha cintura. Mas, pode ser alguma coisinha aí... Sei lá. O jogo achou que eu ainda tava slideando, diferença de servidor, beleza. Agora se liga o que vai acontecer, rapaziada. O cara me deu um não, mas dois headshots no meu pé. O cara deu dois headshots no meu pé. Não tem nenhum sentido do movimento que eu fiz. Mano, eu ensabei o cara bonitinho até, mano. Não tem nenhum sentido do movimento que eu fiz. A minha cabeça tá ali, tá ligado? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Headshot, voltei pra trás. Headshot, headshot. Tomei dois danos de headshot naquela hora que eu falei que minha vida simplesmente sumiu. Tá ligado? Agora vamos lá, vamos lá. Vamos pra mais um aqui. Vamos pra mais um aqui. Próximo clipe. Vamos deixar rodando aqui. Tô na água. Meu Deus do céu. Cadê ele? Eu morri da casa da tia, mano. Desculpa pela Kimbo. Ah, que desgraçado, mano. O cara ficou um de vida três vezes. Deixei o cara um de vida três vezes e fui insta-man. Deletadaço, deletadaço. Vamos ver novamente. Deixar no low. Olha onde ele me deu o headshot, mano. Olha aonde esse cara me deu o headshot, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. O cara não acertou nenhum tiro na minha cabeça e ele me deu um monte de headshot, mano. Mas beleza. Não tá convencido ainda? Tem mais um. Esse daqui é o mais absurdo. Esse aqui é o mais absurdo de todos, guys. Esse aqui é inacreditável. Matei o primeiro cara. Recuei. Fui puxar pra matar o segundo. Dei um hit. Na hora que eu consegui acertar o center nele de novo, porque ele tinha slidado. E tinha um pouco de poluição visual da minha XM4 na tela. Eu fui explodido. Tanto que eu falei, caralho. Eu queria. Nossa. Eu falei... É. Tanto que eu até falei, contra a sub nem teve como. Mas olha. Mas olha. Olha isso aqui. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Moleque. Olha onde tá dando o headshot, velho. Olha onde eu... Mano, eu tomei pouquíssimo tiro. Olha onde me deu o headshot. Cara. É absurdo. E não tá acontecendo só comigo. Deve estar acontecendo com todo mundo. Como eu falei. O Mutex. Ele fez um vídeo de nove minutos. Mostrando isso aqui. Vamos ver o vídeo do Mutex. Pra vocês não falarem que é só comigo que tá acontecendo. Aqui o vídeo do Mutex. Ele rodando aqui o clipe do cara matando ele na loja. Ó. Ele... Deixa eu voltar até um pouco mais aqui. Ó. O clipe dele... Exatamente aconteceu as mesmas coisas que estavam acontecendo comigo. O clipe dele aqui, ó. Ele senta um monte de bala no cara. E do nada a vida dele acaba, mano. Do nada a vida dele acaba. Agora vamos ver em velocidade 0.25. Aonde pega os tiros do inimigo. Olha isso. Ele tá mirando claramente no peito e no pé do Mutex. E ele deu full headshot. Ele deu full headshot mirando claramente no peito e no pé do Mutex. Assim como os clipes que eu mostrei pra vocês. Então, tipo assim... Cara, tem alguma coisa muito estranha acontecendo no servidor do jogo. E, tipo assim... Muito estranha mesmo. Não é nem o nosso. Porque é o dos caras. É... É... Mano. Nessa latência... Os clipes que eu mostrei pra vocês. Um era 120 de ping. Porque eu tô com problema de rota. É... Assim como acredito em todo mundo. Eu nem tô usando o Exit Lag nem dá pra arrumar. Porque... O meu é muito raramente mesmo, tá? Muito raramente mesmo o que acontece. Mas caso você precise, usa o cupom Savitz no Exit Lag que você me ajuda bastante também. É... Porque isso resolve o seu problema, tá? De rota. Quem tá tendo muito problema e joga no PC, talvez resolva o seu problema usar o Exit Lag. Tá? Então, inclusive, cupom Savitz pra desconto. Fechou? É... E... Eu não tô usando porque o meu acontece, sei lá. Cada 10 partidas que eu jogo, uma acaba caindo lagada. Dos três clipes que eu mostrei, uma era 120 de ping e duas eram no meu ping. Então, tipo assim, não tem nem desculpa do ping. Ele tá com 17 de ping aqui, tá ligado? Então... É alguma coisa que tá muito estranha acontecendo. Não sei se é bug visual de Kill Can. É... O que não faz muito sentido porque... Foi nas vezes que eu mais me senti amassado. Que aconteceu, tá ligado? Então tem alguma coisa estranha acontecendo. O que pode tá acontecendo é... Ou realmente um bug absurdo. Onde o Headshot tá sendo contabilizado em diversas partes do corpo. Por aleatoriedade. Ou o que pode tá acontecendo é simplesmente o servidor tá lagando. E isso daí tá acumulando o dano. Então o que acontece é... É... Quando o servidor, ele não tá com o tick rate muito bom. Não tá funcionando muito bem. Ele registra dois tiros em um. Três tiros em um. Então as vezes você, mano... Você tá sentando o dedo no cara. Você fala... Caraca, mano. Não pegou nenhum tiro meu. Só que na tela do cara. Você nem tava atirando, tá ligado? É... Então... As vezes acontece esse D5 do servidor por conta do tick rate. E faz com que muitos tiros peguem juntos. E sei lá se isso faz aqui o cabugar. Mas alguma coisa tá acontecendo. Tá ligado? Alguma coisa tá acontecendo. E eu não vi muita gente falando, tirando o Motex. Eu não vi muita gente tocando nesse assunto, tá ligado? Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil não vem ninguém falando sobre isso. Mas é um bagulho que... É muito preocupante, tá? Muito preocupante mesmo. Principalmente quando saem as rankeds, cara. Porque... A gente vai jogar lagado na ranked também. Então já vai ser um problema. Imagina tomar Headshot no pé lagado, mano. Não vai ser uma coisa legal. Então... Tomara que a Activision tome alguma providência sobre isso. Ela não falou absolutamente nada ainda. Esse vídeo do Motex. Eu não sei quantos views tá o vídeo do Motex. Já tá 271 mil views. Então talvez seja interessante. Talvez a Activision já esteja ciente disso aqui. Os gringos estão reclamando bastante do servidor, tá? Não sei qual a reclamação específica deles. Porque eu não fui muito a fundo. Mas eu sei que os gringos estão reclamando bastante do servidor deles. Então... Enfim. Tem vários bugzinhos acontecendo. E esse é um deles. E esse aqui, na minha opinião, é o mais preocupante. Porque, cara. Você simplesmente ser amassado. Sem sentido nenhum. Sendo que você começou a atirar no cara. Às vezes eu tô mais atindo no cara. Só que o cara te deu Headshot no pé. É um bagulho bem bizarro, tá? Então é isso. Integração é isso. A gente tem que esperar arrumar. Provavelmente daqui a um mês o jogo deve estar redondinho. Mas enquanto isso a gente tem que ficar vindo aqui reportar esse tipo de coisa. Fechou? Então é isso. Valeu, falou e fui.